Bom dia, praça da alegria, bom dia, praça da alegria, Quando eu dei a minha entrada, também te vou saudar, caroinha, minha camarada. Que linda, desgarrada, mas que linda, desgarrada, e tão boa companhia. E tão boa companhia, um bom dia lá pra casa, e para a praça da alegria. Tu, bem vestida de branco, tu, bem vestida de branco, nisso já reparei eu. Nisso já reparei eu, tu, far-me lembrar um anjo, olha, caído do céu. Ainda não me esqueceu, ainda não me esqueceu, que depressa contigo acabo. Depressa contigo acabo, olha, eu sou um anjinho, estou metida com o diabo. Tiro-te a mosca do rabo, tiro-te a mosca do rabo, sem fazer muitas manobras. Sem fazer muitas manobras, e é caso para dizer, vivo a umas feiras novas. Assim faço as minhas provas, assim faço as minhas provas, também tenho uma autoestima. Também tenho uma autoestima, pois viva as feiras novas, e viva a ponte de lima. Por ser dia de semana, por ser dia de semana, e eu vim montado numa vespa. Vim montado numa vespa, agora toma a minha banana, e tu vai-me dar a tua nespa. Para ti seria uma festa, para ti seria uma festa, não está de acordo a carminha. Não está de acordo a carminha, leva a banana para casa e dá a tua macaquinha. Ela para já ainda é minha, ela para já ainda é minha, eu não vivo muito à rasca. Olha, eu não vivo à rasca, podes comer a banana, porque ela já não tem casca. Aqui vamos terminar, aqui vamos terminar, sou cantadeira com brilho. Se acaso querem ouvir mais, sexta-feira canta ao desafio. Se acaso querem ouvir mais, sexta-feira canta ao desafio.